O aniversário rendeu, graças a Deus! E um dos presentes também que eu acabei ganhando foi este café aqui de origem italiana. Eu sou Clara Oliveira, sou jornalista, por aqui a gente vai falar sobre tudo. Hoje o assunto vai ser esse café da Corsini, Companhia dell'Arabica. Esse café aqui que eu ganhei de aniversário, ele é da Corsini, ele é de uma grande torrefadora italiana, bem conceituada e tal, e é da marca Companhia dell'Arabica. Não sei se é assim que se fala, mas enfim, é italiano, você que fala italiano me corrija se eu estiver errada, e com certeza eu estou errada. Essa marca, essa linha na verdade, promete trazer vários cafés de várias partes do mundo, ou seja, um pouquinho de cada lugar para que todo mundo possa saber o que o mundo consome, o que o mundo gosta. e geralmente, obviamente, o melhor de cada país. No caso, esse aqui é da Costa Rica, que é da região da montanha Tarrazo, que é da região sul de San José, na Costa Rica, cuja principal economia lá é o café. Então eles resolveram trazer dentro dessa embalagem bonitona, aqui um pouquinho dessa questão do café da Costa Rica. Mas, também tem cafés de outros lugares, como por exemplo, de Medellín, na Colômbia, Quênia, Índia e El Salvador. Obviamente, o Brasil não fica de fora. O café é originário de Santos. Ele é single origin, ou seja, é um café de origem única. Não é de uma mesma fazenda, necessariamente. Não quer dizer que seja de uma mesma fazenda. Mas é de uma mesma região. É de um mesmo lugar. Ele promete, também, ter uma torra média. Geralmente, para quem conhece um pouquinho essa questão de torra, sabe que a torra mais clara, ela predomina mais a questão da acidez do café. A torra média, ela tem mais um pouco, um pouquinho mais encorpada, preserva algumas questões mais doces. Geralmente, para quem gosta de café sem açúcar. E a torra mais escura, que é aquela mais intensa, ela é comum, principalmente, nos cafés tradicionais, como a gente chama. Esse café, sendo torra média, ele, na minha opinião, deveria ser um pouquinho mais doce, talvez um pouquinho menos amargo. Esse resultado, eu consegui com o café expresso. Já no café filtrado e coado, eu já achei ele meio parecido com o café tradicional brasileiro. No café expresso, eu consegui sentir um gosto diferente e tal. Deu até para tomar sem açúcar. E eu achei que estava super ok. Talvez ele tenha sido feito para isso, para o café expresso. E não para o filtrado e coado. Até onde eu sei, esse café, ele também, ele é importado pela rede Zafari Bourbon, que também tem esses e outros cafés de outras origens, também da Corsini. Para quem gosta de um café um pouco mais encorpado, um pouquinho mais forte, talvez não com aquelas características de torra média, né? Mas entre um média e escura, vamos dizer assim, que seja uma característica, assim, um pouco mais encorpado e, ao mesmo tempo, um pouco mais intenso, esse é um prato cheio. Eu adorei fazer com o café expresso. Mas se você já gosta de um filtrado ou de um coado, vai saber que ele vai ter um sabor mais acentuado do que os nossos, que a gente está acostumado a tomar com torra média. Se você já experimentou esse café, deixa aqui nos comentários. Se quer experimentar, se quer trocar uma ideia sobre outro tipo de café importado e tal, deixa aqui nos comentários, que eu gostaria muito de saber o que você acha desses cafés italianos, dos cafés importados, seja da Costa Rica, seja da Índia, seja de onde for. Deixa o seu like também para que eu possa ver que você está gostando desse conteúdo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho